Música Francisco Jerónimo Serguido, Bacazo, Projeto, Instalação, Setop Box, RTL-EP Música Ministro Assunto Parlamentar na Comunicação Social, Francisco Martins da Costa Pereira Zerónimo, cumpri notificação que se sessão investigador CAC, onde presta declaração no dar constituído, Bacazo, Projeto, Instalação, Setop Box, RTL-EP da D. Quartané e Edifício CAC Farol. Francisco Martins da Costa Pereira Zerónimo, Saia Arguido, Bacazo, Setop Box, RTL-EP Tamba soça equipamento, Instalação, Setop Box, RTL-EP o Ossambot, mas bem equipamento refera-la utiliza rodilor e prejuízo bastado o Ossambesic, Tocongualu. Mas a declaração vai a investigadora, investigação o problema de uma bota estratégica. Agora, né? Agora, mas de um suspeito, agora saia que a gente também vai ser uma cumprida. Mas a gente não tem o futebol, a gente não tem suspeito a qualificação. Não tem a resposta que ela não tem a ideia de que ela não tem a gente que ela não tem a gente que ela não tem a propriedade. Então, esta é a constituição. Essa foi uma investigação. O governante lamenta o investigador CAC que naquela hecha carta conhecimento do primeiro-ministro que ele arqueou órgão constitucional do Estado. Ele e o gargou irmão Tomé da Silva de XEMEN.